Salva a sua filha vermelha, que quer desbem no voz naquele espírito né? Cateco cansa, que reação? Um! Chama a vinheta malvado, porra. Antes do play, tá ligado comigo, esquece, mas deixa o like, se inscreve se não for disquiva, se inscreve no canal e não me entrega, número para o centro da tela, Link na descrição da lojinha de beat do meu som também. Link na descrição ali. Dá um check, não custa nada, tá ligado? Vai que tu curte, pô. Passa o feedback lá pra... Qual é a PC? Toda hora, né? Passa o feedback lá pra nós, se possível. E é pouco. Seja o MgP todo mundo igual. Fala, tchau. Seja o MgP todo mundo igual. E vamo que vamo pra essa reação. Let's go, let's get it, bap. Bem, será que é o Melody? É o Melody? É o Loved? Obviamente, né? O menino tá agora entrando por Einstein. Legal. Já tá, né? Nem sei quando saiu. Já vai ter um, não? A posição tá... Acontece! Acontece! Por favor! O que aconteceu? Nossa! Tudo dentro da loucura! Tu deve ser apura pro meu velho sofrimento! Cara! Hum! Ei! Hum! Eu falei... Caralho, mano! Hum! 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 Caralho Caralho, o pregresso dele é engraçado, mano Na moral, mano Caralho 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 Meu Deus do céu Tá lindo, tá maravilhoso Caralho, esquece Caralho, viado Puta que o pariu Esquece É isso aí, agora foi tudo que tinha que dizer Comenta o que vocês acharam, tá ligado Comenta o que vocês querem que eu trago Que eu trago, tá ligado E se puder dar uma se inscrevida aí Dá uma se inscrevida aí Pra nós bater 8k de humildade até o final do ano Não miudamente em mente Se puder dar uma moral no meu som Vai aparecer no final aí, o link tá na descrição também Dá um check lá, faço feedback E é isso Fica na paz, até a próxima Mãe Fica com Deus aí, até a próxima família Se cuida na moral aí, vamo que vamo Comenta com a imagem Bitch! Tchau Tchau Tchau